Bora pessoal, o Talos Veríssimo Lima aqui e vamos bater um papo sobre alguns assuntos que estão me perguntando aí no privado e enfim, é melhor juntar tudo para falar de uma coisa só A primeira coisa que me perguntam muito nos comentários e inbox é sobre, obviamente, o que eu acho que vai acontecer com as armas Pessoal, eu já falei isso várias vezes Se eu tomar como parâmetro a campanha do desarmamento anterior simplesmente as pessoas entregaram as armas porque quiseram Essa é a verdade Ninguém sofreu busca e apreensão, ninguém teve sua casa invadida Ninguém recebeu uma cartinha dizendo entregue ou será excomungado Ou será expropriado, nada disso Houve uma campanha de desarmamento que praticamente convidou as pessoas a irem entregar suas armas Então, o que é que acontece? Como eu já disse, o direito é o mundo real, não é o mundo do si O real hoje é isso aí Inclusive a campanha ainda está vigente A campanha de 2004, 2005 ainda está vigente No outro vídeo eu tinha de 94, me confundi É 2004, 2005, ainda está vigente Essa campanha pode sofrer um reforço, uma estimulação Sofrer uma promessa de um pagamento melhor Se houver realmente o intuito do governo federal De recolher alguma arma de alguém De uma forma um pouco mais eficiente Sinceramente, sinceramente, eu acredito que não acontecerá isso Eu acredito sim Que a gente vai sofrer um pouco para comprar insumos Principalmente para quem comprou arma de calibre restrito A indústria nacional já disse que não vai ter nenhum problema no fornecimento desses insumos Munição, que a restrição foi só sobre as armas Entretanto, o que se vê na prática, de fato É que o único fornecedor nacional que a gente tem Simplesmente não fornece É um problema Aquela ideia de prensas e matrizes Que tinha aí no PL 3723 De não retirar a classificação de PCS Eu acho que isso não vai ocorrer, sinceramente Vão continuar sendo restritos Prensas e PCS Apesar do que Como eu disse, o tiro sempre existiu Mas de forma bem limitada Então houve, de fato, um boom de pessoas Que gostavam Que gostam de armas e ingressaram no tiro Antes eu acho que era na casa dos 30, 40 mil brasileiros Hoje está provavelmente beirando os 700, 800 mil Então de 30, 40 mil para 800 mil 700, 800 mil realmente foi um incremento fantástico Essa população, esse conjunto Se souber demandar realmente Vai criar um certo fomento no mercado E como vocês sabem A União E principalmente Esse novo governo eleito Ele tem uma Uma sede por recursos públicos fantástico Então se a gente souber usar isso a nosso favor Eu acredito que pode render bons frutos aí Se os deputados e senadores conseguirem Articular corretamente No intuito de demonstrar ao governo federal Que Os CACs As pessoas que gostam de armas Geram receitas fantásticas Para a União Então A conversa é bem por aí Sinceramente eu acredito Que não surtirá nenhum efeito Com relação aos calibres restritos Repito Porque isso realmente é um ponto sensível O Supremo entende Que os calibres restritos São de Restritos à União São inacessíveis A população civil Mas Há outros calibres Como por exemplo O 9 Que agora a gente tem acesso O 357 O 40 O 45 Enfim Alguns outros calibres aí Que a gente antes nem sonhava em ter E Desses calibres Obviamente Surgem Uma gama E uma infinidade de armas Que podem ser compradas Eu não defendo Como vocês já bem sabem Nenhum tipo De restrição Eu acho que Eu defendo que a liberdade do cidadão Deva ser plena Com uma responsabilidade Objetiva Quer exercer liberdade plena Seja totalmente responsável Por todas as vírgulas Da sua vida civil É isso aí Que eu defendo Mas Como vocês estão vendo E obviamente Não há o que se duvidar O governo da esquerda Tem algumas restrições Com relação a armas Mas Por outro lado Gosta muito de dinheiro Então Sabendo conversar direito E mostrando Aos Aos governantes Eleitos agora E aos administradores Do poder público Que vão assumir Em janeiro Muito provavelmente Então Mostrando De onde Vêm os recursos Das armas E qual o grau De receita Que gera para a União Muito provavelmente Consiga Equalizar Essas variáveis Em uma equação Que renda frutos Para todos os lados Impostos para a União Que a gente paga caro Por insumos E material bélico E A satisfação Parcial Dos CACs E a manutenção Dos clubes de tiro Que geram E das lojas Principalmente Que geram muitos Empregos E dividendos Então Esse é o primeiro ponto Eu vou encerrar O vídeo por aqui E vou continuar No segundo ponto Para não ficar Tão grande E a manutenção 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 Obrigado.